Relacionando o ato crime, o que acontece é que envolve o Grupo Arte Marciais. Se o governo for atenção para o jovem Sira, o ato do Labele envolve o crime, estamos bem comendo o crime, mas o jovem Sira tem que tomar a responsabilidade. O jornalista Sira foi assomado ao Presidente da República e a sexta-feira, onde informa o serviço do governo União. Enquanto o caso do crime NB envolve o jovem Sira, o grupo Arte Marciais, acontece a socorrer a posto administrativo Cristorê em município de Lili, no Polícia Nacional Timor-Leste, Capenteal, que é uma atuação para a casa onde detém o suspeito. Entretanto, o confronto entre o jovem Sira e a aldeia Raleidola, a socorrer a funilidade, resulta motorizada a rua Retansono, no que ocida Retansragos. E o confronto, além de penteal, detém o suspeito Sira, mas detém o nosso atributo Arte Marciais. Antes de falar um grupo no fevereiro, o Conselho-Ministro ralou na revogação para a resolução número de Sine para o Rio de Janeiro, o direitivo à atividade do Grupo Arte Marcial Sira. Lolita Cabral, Teto Livio, GMAN. Teto Livio, GMAN.